Qual foi a sua primeira moto? DT. Não, foi uma CG 125, uma vermelhinha, tanquinho enquadrado. Aí você tinha aquele molho aqui atrás. Ela era 83 Ela era 83, nós estávamos em 87 mais ou menos, eu peguei uma... Aí você tinha aquele cabelão aqui atrás. Era moda, né pai? Os cantores não estavam moda, nós íamos atrás. Se rapava, não é rapava. Se cortava metade, não é cortava metade. É assim, filho. Era moda. Grandão, grandão. E aí cabelão, cabelão. E outra... O que o Zezé de Camargo fazia, não é fazia. E outra, eu já vi fotos do pai com shortinho bem curto, tênis all-star. Era bonito, Gui. Era bonito. Naquela época, hoje... Mas é bonito também. Não, hoje não, Gui. Hoje é bermudão. Esses tênis bonitos Nike que você usa. Aquela tinha um bamba. Era um bamba que vinha até na meia da canela. Peguei de bamba. Hoje é horrível. Na época era bonito. Entendeu? Tudo tinha só época. Mas você curtiu aquela época, né? É. A mãe fala que você curtiu bastante. Ah, curtiu. É normal. É normal. Né?